E aí, meu povo, meu lindo, meu YouTube, como vocês estão? Hoje eu vou testar com vocês só coisas muito legais que eu tô bem empolgada pra testar e espero que vocês também. Aquela sempre desculpa de sempre, né, gente? Estou com espinhas e olheiras. E a vida que segue, não é verdade? Olha só. Dona Petriz e Fernanda Petriz me mandou o lançamento dela. Vou abrir com vocês aqui, ó. Que são as novas... A nova esponja. Ó. Que lindo esse press kit. Fala sério. E eu achei esse cartaz aqui. Olha esses brilhos, gente. Vocês estão vendo isso aqui? Pera aí. Ó. Ó. Ó, so shiny. Só fico pensando quanto que esse povo gastou pra fazer todo esse press kit. Porque tudo aqui no Brasil é muito caro. Aí a Fê, fofíssima, me mandou as esponjinhas e me explicou como que usa. Ela falou que na primeira vez que for usar, que você for, tipo, umedecer e tal, você vai lavar. Vai sair uma coisinha da esponja, como se fosse um condicionador, pra deixar ela mais macia. E a Fê também me explicou que essa esponjinha, ela não é tão porosa, como a gente tá acostumada. Tá vendo? Ela é porosa, sim. Mas ela não é tão porosa, porque ela queria uma esponjinha mais lisa pra deixar um acabamento mais liso da base no rosto. E é isso que a gente vai testar. A cor é maravilhosa, não tem nenhuma esponjinha nesse tom. Eu amo esse tom, é um tom suave. Pra quem tá cansada de me ouvir falar de cartela, né, que eu já vi uns comentários falando ai, tudo a Gabi justifica com cartela. E eu vou passar a vida inteira justificando. Ah, gente, fazer o quê, né? Depois que eu descobri a cartela, eu me descobri. Isso é verdade. Então vamos lá, vamos molhar junto, pra ver a gente ver como que funciona. E eu vou levar vocês comigo, aqui no celular. Vamos ver, pera. Primeiro eu vou molhar. Olha, parece que sai mesmo. Você sente um negocinho incondicionante. Ó, tá vendo? Uma espuminha branca. Mas é muito fofinho. Tem um cheirinho também. Nossa, como ela fica grande. A Fê falou que isso ia acontecer, hein. Que ela ia ficar muito grande. Caraca, ela cresceu muito. Então eu tenho que clavar pra tirar tudo. Pra poder usar. E eu ainda faço o quê? Eu pego aqui, ó, uma toalhinha. E dou uma espremida boa pra tirar toda a água. Vamos voltar lá pra câmera. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aproveitar que eu tô aqui. Ó o estúdio. Oi, gente. Olha vocês aqui, ó. Vocês estão bem aqui. E eu estou bem aqui. Vou mostrar aqui com o celular mesmo. Olha. Vamos comparar. Olha a diferença. Loucura, né? Loucura. Fala sério. A bichinha não cresceu. Ela triplicou de tamanho. E ela ficou muito macia. Isso me alegra. Isso me alegra. Parece muito delícia. Ela me mandou um, dois, três, quatro, cinco, seis esponjinhos. Vou estar meninas. Eu tô postando várias vezes de maquiagem lá no Instagram. Quem não me segue tá perdendo. Porque eu faço várias resenhas. Que às vezes eu acabo nem trazendo aqui mais pro YouTube, né? Aí eu testei essa base aqui da Shiglam. Que é a base que chama Skinfluencer. Que é tipo... Skinfluencer? Pele de influencer? Sei lá. Ah, não entendi esse nome, sinceramente. Da Shiglam. Custou R$47,90 a base. E eu comprei no tom Sand. Que é a mesma coisa que tom areia, tá? Sand e areia. Enfim. E eu gostei muito da embalagem. Ele veio num... Sabe aquelas embalagens de joia? Que é tipo um saquinho de veludo? Pois é. Veio num saquinho de veludo. Ela é bem pesadinha. Olha que fofa que é, gente. É uma coisa bonita, assim. Sabe você pôr na penteadeira que eu não tenho. Eu comprei junto esse pincel aqui. Que também é da Shiglam, ó. Custou R$19,90. E eu vi as meninas fazendo publicidade da própria Shin. Tipo, o próprio perfil da Shin fazendo publicidade com esse pincel. E eu achei ele bem duro pra uma base tão molinha. Eu acho que ele tinha que ser um pouco mais maleável. Porque essa base é muito maleável. Ó, ela é uma base Balmy. Olha. Você tá vendo? Aí, como ele é duro, ele acaba pegando base demais. Talvez essa seja a intenção deles. Eu vou até dar uma hidratada. Não, já tá hidratada. Achei que tava repuxando, mas é o creme. Vamos lá. Vou passar aqui pra vocês verem. Foca nessa... Meu Deus. É que eu tô de TPM, tá? Ai, gente. Sim, eu tenho muita TPM. Inclusive, fui hoje na ginecologista ver essa questão. Pra ver se eu vou voltar a tomar anticoncepcional. Porque, olha, o negócio tá brabo, viu? Biu? Eu tô com um fluxo muito intenso. E eu tô com uma TPM surreal. A ponto de gritar, bater as coisas, discutir por bobeira, discutir feio mesmo. Então, tá sendo muito difícil pra mim ficar agora sem anticoncepcional. Olha o tanto de espinha que aparece nesse período, ó. Enfim, olha isso. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu não gostei. Não gostei desse pincel pra aplicar. Olha como fica estranho. Parece que fica um monte de produto aqui no pincel. Fica uma coisa, sabe? Uma nhaca, assim. Eu não acho que é a melhor ferramenta pra aplicar. Vamos aqui com a esponjinha da Fê. Tá meio frio hoje. Essa base ficou um pouco mais durinha, sabe? Mas, gente, olha. Olha a loucura da cobertura. Vamos pegar com a esponja. Vamos ver como funciona. Olha o tanto de base que vem. Vou até passar aqui do outro lado pra vocês verem. Nossa, com a esponjinha é tipo 10 de 10. Com o pincel, 0 de 10. Não gostei desse pincel at all. Não rolou. Olha só, gente. Com a esponjinha, espalha super rápido. Se ela não tivesse me falado que essa esponjinha é um pouco menos porosa, tipo a da Marisaito, que é bem porosa, sabe? Em comparação, assim. Eu não teria percebido. Mas, agora que ela falou, eu notei que realmente é diferente, sabe? Ela tem uma aplicação muito boa. Ela é bem lisinha, assim, ao toque. Uma esponjinha muito boa. Gostei muito. E, ó, pra espalhar essa base, que é uma base Balmy. Ela tá meio durinha. A bichinha espalhou bem, hein? Vamos fazer a pele toda com ela? Mais ou menos? Vou pegar um corretivo aqui pra gente passar. Não, não vou pegar um corretivo. Eu vou passar essa base como corretivo. Vamos ver como que ela fica. Uma segunda camada. Olha como que vem produto, gente. É muita coisa. Olha. Isso aqui como corretivo é ótimo, porque fica o meu tom perfeito. Olha. Olha. Oh, my God. Oh, my God. This is hell. You know? It's a lot of cover. Preciso dizer algo? Preciso? Olha aqui, ó. A cara da TPM. E a cara da TPM, só que com menos olheira. Gente, o poder dessa base. E aí, comparando com a base da Kayviri, que custa uma paulada, eu gastei esse nessa base. Não consigo usar porque a base, gente, ela arde meu olho num grau, assim. Joguei dinheiro fora, a base tá lá parada. E outra. Eu já usei essa base aqui durante o dia todo. E posso te dizer que ela tem uma duração muito melhor que a da Kayviri. Por exemplo, a da Kayviri, ela é muito balme, ela é muito mole. A tendência é conforme o tempo for passando, a sua pele vai produzindo óleo, e aí vai hidratando, e aquela base vai começando a derreter, começando a incomodar. Se você usa óculos, então, não é uma base pra quem usa óculos, porque fica escorrendo, sabe? Quando a maquiagem começa a ficar oleosa e fica escorrendo óculos, é isso. Já com essa, eu não senti isso. E aí, você sela com pó e não sente pesado. É loucura, né? Olha isso. O viço é esse viço que vocês estão vendo. É uma base super viçosa. Ó. Só que em comparação com a Kayviri, ela é menos melequenta. Tem que selar, tá? A não ser que a sua pele seja o deserto do Saara, que vai sugar toda a hidratação da base. O que é difícil, porque ela é bem, bem viçosa. Vamos descer um pouco do pescoço? Ai, gente, deixa eu falar. Licença aqui, viu? Licença que estou gravando de pijamas, porque hoje tá frio. E aí, eu falei, não quero tirar meu pijama quentinho, vou ficar assim mesmo. Agora, vamos lá. Vou arrumar essa sobrancelha pra gente passar pó. Gente, eu tô usando um produtinho de sobrancelha que eu tô gostando muito pra preencher. Porque a minha sobrancelha, tem coisa na vida que a gente tem que aceitar, né? Ela não é uma sobrancelha que vai ser uma sobrancelha modelo. Que as pessoas vão falar, nossa, que linda sobrancelha. Não é, vamos aceitar que ela é uma sobrancelha feia. Mas aí, eu tô amando usar isso aqui, que é da Oceane, ó. É uma caneta. Ela veio com duas pontas. Essa ponta veio seca. Mas essa funciona. E essa fica muito boa, porque fica natural. É o tom... Deixa eu ver qual que é. Eyebrow Marker na cor média. Aí, ó. Ela é tão fininha. Eu deixei ela aberta, gente. Eu sou... Eu deixei ela aberta. Ela acabou de secar. Isso é muito triste. Outro que eu uso muito é esse da Visela, ó. Gosto bastante. Mas a caneta, ela deixa um pouquinho mais fininha, sabe? Ó. Se você não sela essa base, ela começa a ficar marcada. Então, ó. Usou, passou, tem que selar. Se não, ela começa a querer derreter da sua pele. Sei lá, aqui com pó da Bruna Tavares. Olha como fica bom. Gente, esse pó da Bruna Tavares tá surreal, cara. Surreal de bom o negócio. Gente, pirem comigo nesse recebidos da Benefit. Olha só. Que coisa mais linda. Isso aqui era tipo uma caixa. Eu tirei a tampa, tá? Com esses novos blushes. Gente, eu recebi isso faz tempo. Sei lá, faz... Umas três semanas. E eu queria muito testar com vocês e acabei deixando pra frente. Mas, ó. Eles lançaram vários blushes. São 12 tons no total. E eu apaixonei nessas embalagens. Não dava vontade de passar? Olha, tipo, a lua, assim. Todo com esse tom rosa. Ai, eu achei muito lindo. Sério. Arrasaram. Vou mostrar alguns pra vocês. Ó, o Hula, né? Que eles mandaram junto no Press Kit. Que é o... É o carro-chefe desses. Desses. Vocês sabem. O Dandelion. Acho que esse daqui já tinha, não? Esse daqui é um blush iluminador. Oh, my God. Olha esse que lindo, gente. Java. Tipo, uma vibe... Felina. Mas os meus preferidos. Olha esse marrom com rosa. É tudo. É a minha vibe do momento. Olha que lindo. Um mais lindo que o outro. Esse daqui também. Vamos abrir? Vamos abrir. Nossa, mas é super rosa. Caraca. Olha isso, gente. É muito rosa. Já não é o tom que eu usaria. Vamos ver esse Hula aqui, que é esse roxo com rosa. Achei a combinação de cores das embalagens externas muito bonita. Oh, my God. Olha que lindo. Nossa, amei, amei, amei. Vamos ver esse aqui, ó. O Terra. Marrom com rosa. Não me decepcione, Benefício, porque criei expectativas. Tchan, 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 tchan. Ai, que lindo. Ele é com um tonzinho de marrom. E esse daqui que foi o primeiro que eu mostrei. Ah, vamos ver todos, né? Vocês vão querer ver todos, né? Imagina eu mostrar só a metade. Você vai falar, ah, Gabi, tá zoando com a minha cara. Tenho umas raivas dessas etiquetas. Olha que escurão esse. Que maravilhoso. Gente. Vamos ver o Java. O Java, pra vocês lembrarem. Esse felininho. Ai, que lindo. Me lembrou o Terra um pouco. Ele é mais amarronzado também. Muito, muito lindo. Vamos ver o Dandelion. Esse aqui eu acho que eu já vi. É um blush com iluminador bem clarinho. Bem cara de fetumas, né? Butterfly. Deixa eu mostrar pra vocês que é um laranja com roxo. Não estão todos aqui, gente, porque um veio quebrado e ainda nem pra eu abrir pra vocês. Super laranja. Olha. Oh my God, I'm feeling happy with this. Shelly. Será que tem uma vibe meio... Esqueci o nome. Gente, será que foi o vírus que eu peguei? Que não pode mencionar aqui nesse canal, sabe? O grande responsável por tudo que aconteceu com o nosso mundo nos últimos tempos. Que causou uma falta de memória porque eu não tô sabendo as palavras. Como que é o nome disso aqui que tá dentro da concha? Pérola. Olha, eu não tô sabendo falar as palavras. Aff. Olha que lindo. Ele é um tom de laranjinha assim, mais salmão, mais goiabinha. Sério, quem pegou aí e tá sentindo que tá com problema de memória? Mas não é um tipo problema de memória. Ah, esqueci o que eu comi ontem. Problema de memória? A palavra não vem na sua cabeça, sabe? Ó, esse aqui é o pompom. Amei os tons, assim, Benefit arrasou demais nessas embalagens externas. E ó, muito fofo. Bom, vou falar pra vocês que o meu preferido tá sendo o Pitching, que foi um que eu não mostrei pra vocês. Ele é um tom de pêssego muito, muito clarinho, mas que ele dá uma cara, gente, perfeita pra quem quer fazer aquele, sabe queimadinho de praia? Vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui um pincelzinho limpo, ó. Ele é bem fraquinho mesmo, bem clarinho. Sim, pra pele negra não funcionaria, né? Porque na minha pele, olha como ele pigmenta pouco. Mas pra o que eu tô querendo, eu tô achando demais, assim. Aí eu pego bastante, aí faço assim no nariz. Fica tipo e-girl, né? Isso ainda tá na moda? Ó, tá vendo? É muito fraquinho. Aí vamos passar outro? Vamos passar o terra. Ó, já é mais forte. Vou passar mais aqui embaixo. Tem uma coisa que eu gosto muito, mas pra quem tem pele negra, é ruim. Por quê? Eu não gosto de blushes que pigmentam demais. Eu gosto de blushes que eu vou construindo camadas, tipo os da Benefit, tá? Não é aquele blush que te entrega aquela ultra pigmentação já com uma chinelada na cara. Eu gosto disso aqui, dessa suavidade. Mas pra quem tem pele negra, quando o blush ele não é muito pigmentado, dificulta, né, a pigmentação. Aí você tem que ficar passando muito, às vezes realmente não aparece, porque a pigmentação é fraquinha. Esse aqui, ó, é uma pigmentação média. Não é aquela pigmentação extremamente... Nossa, se bem que ela tá bem pigmentada agora. Porque aqui ficou diferente. Acho que eu passei mais. Ou seja, será que tudo que eu falei foi por água abaixo? Eu acho que o que vale é o que eu falei pros mais clarinhos mesmo. Tipo aquele lá que vocês viram o pitting. O pitting tava fraquinho, mas esse aqui não tava. Eu gosto mais desse aqui, ó. Isso aqui pra mim ele é mais suave, sabe? Isso aqui pra mim, tipo, meu Deus, o que que aconteceu? Eu vou aproveitar que eu estou aqui empolgada com esses tons. Vou pegar um tom de marrom... Eu não vou pegar tom de marronzinho, não. Vou pegar esse laranja e vou passar nos olhos. Porque, cara, essa combinação de roxo com laranja ficou tão lindo, né? Você olha pra isso. Você quer ficar olhando pra ele. Vamos passar nos olhos pra ver como que é a pigmentação. Tá calitudo aqui. Gente, isso aqui não é uma sombra. Isso aqui é um blush, mas, tipo... Ok, dá pra usar com uma sombra e uma bela sombra laranja, né? Peguei bastante. Olha! E, gente, ele tem um brilhinho dourado muito no fundo, assim, pra dar uma luminância na pele, sabe? Ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa, tá? Que eu tô percebendo agora com essa base da SheGlan. Não vão se empolgar saindo comprar as coisas na Shein, não. Porque se você é uma pessoa que tem poros dilatados, ele vai marcar muito seus poros. Eu não tenho poros muito dilatados, eu tenho a pele mais seca. E eu senti que, cara, marcou bastante os meus poros. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Meu Deus, como meu dedinho é torto. Entendeu? E aí você vai ter que usar com um primer. Então, se você é uma pessoa que já tem poros mais dilatados, não quer nada que marque, aí é uma base que você tem que repensar, assim, se você tá querendo muito comprar. Porque na minha pele, que nem tem tanta textura, assim, que é uma pele mais seca. Tirando as espinhas, né? Marcou. Gente, eu amei usar isso aqui como sombra. Simplesmente amei. Gostei mais desse lado, que eu fiquei mais devagar e que eu taquei demais. Eu vou aproveitar e vou passar esse aqui, ó. O cristal. Que é um rosa muito choque. Eu gostei dessa vibe foguinho, gente. Esse rosa e esse laranja. Turon. Agora a gente vai testar isso aqui, ó. Que é o Lash Princess da Essence. Essa máscara aqui, a versão roxa dela, foi a minha preferida por muito tempo. Daí ela acabou e aí eu não achei mais pra comprar. Eu também não fui atrás, porque, tipo, eu tenho muita máscara de cílios. E falei, ah, não vou comprar, né? E aí eles me mandaram recentemente um monte de produto e essa máscara veio. E eu não entendi porque que ela veio no rosa. Não sei se ela é a prova d'água, eu não achei essa informação aqui. Enfim, vamos ver se ela é diferente, se ela é melhor que a outra. Porque a outra era, assim, perfeita. Perfeita, perfeita. Essa aqui diz que curva e alonga. Não. É, ela curva e dá volume. Let's try. Vamos lá. Olha pra esses olhos, certo? O pincel, ele é bem igual. Tá vendo? O último. E vamos lá. Ela é uma máscara mais sequinha. Segunda camada. Olha! Eu acho que eles só trocaram a embalagem, gente. É uma máscara bem parecida com a outra que eu tinha. Tipo, é o mesmo nó, só mudou a cor mesmo. Sério, borrei um pouquinho aqui, mas... Eu gosto que ela puxa pra cima, ela dá uma curvada, ela alonga, ela dá um volume. Eu gosto muito dessa máscara, muito, muito mesmo. Tá no meu top 3 melhores máscaras. Se você ver essa máscara por aí, ó, da Essence, pode comprar sem medo. Tanto essa quanto a roxinha. Bichinha boa, bichinha boa. Prontíssima. Ó, gente, como a base tá, depois de ter selado. Num dia de frio, ela se comporta melhor, porque ela fica mais... Fica mais ali no lugar. Mas se você tem a pele oleosa, num dia de calor, eu não recomendaria essa base pra você, porque as balmes, elas são difíceis de você deixar ela ali no rosto. Mas como eu falei, comparando com a daqui, ela é mais sequinha. Tá? Esse é o resultado. Sobre a máscara de cílios, nota 10. É a mesma máscara que eu tinha. E os blushes, eu amei, não preciso falar nada. Agora, a esponjinha, nota 10. Dona Fernanda Petrizi arrasou nessa esponjinha. Gente, vai com Deus, que vocês vão gostar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava com saudade de gravar meio. A gente se vê nesses dias aí. Tem vídeo toda terça e quinta aqui no canal, meio-dia. Um beijo e tchau!